Se você tem uma indicação que precisa realmente extrair um dente, é interessante buscar um dentista oncológico. Eu sempre, e assim, quando vai fazer um tratamento mais, como é mais invasivo, eu falo, fale para esse dentista que você faz tratamento oncológico, você toma tamoxifeno, a depender, procura um dentista oncológico, tem serviços grandes aí pelo Brasil, que o dentista, ele já faz parte da equipe da oncologia e eles trabalham junto com a gente, né? Eu tive o prazer de trabalhar com dentistas também, faz toda a diferença, né gente, no tratamento para esses pacientes, mas você precisa chegar, relatar isso aí, tá bom?